Uma delícia gastronômica que é febre em Nova York e chegou aqui em São Paulo. Vocês conhecem o croissant roll, um croissant redondo que tem 9 centímetros de circunferência e é todo recheado. Dá uma olhada na delícia que a gente tá apresentando pra você. Esse aí com leite condensado, mentira pai, olha ali cara, você não fez isso, olha ali ó, dá uma olhada. Ô André, e é verdade que o desafio é o Lucas Carvalho comer ele inteiro em 3 minutos? É verdade cara, vai bater o recorde mundial ao vivo agora aqui. Lucas Carvalho, meu querido, boa tarde, sempre um privilégio falar com você ao vivo aqui na Record. Você tá com o croissant roll na sua frente, primeiro você apresenta pra gente os sabores e depois desfrute ao vivo desta delícia. Boa tarde meu irmão, tudo bem? São vários sabores, André Azeredo, o prazer é sempre meu falar contigo ao vivo aqui no nosso Balanço Geral. Ótima tarde a você, ao Gardinale, pra quem se liga no sábado da Record. Um sábado literalmente muito delicioso, nós estamos com algumas das opções, sabores aqui desse croissant roll. Gilberto Cotobelo vai mostrando, olha, esse aqui é de chocolate, tem esse aqui, olha, de doce de leite com canela, esse aqui é creme de avelã, tem esse de pistache, esse de requeijão, pra quem de repente quer experimentar uma opção salgada. E esse daqui, ó, esse aqui é de geleia de frutas vermelhas. Você olha isso daqui, você percebe a delicadeza, tudo é feito aqui de forma artesanal. E é o que você disse, é febre em Nova Iorque, mas quem é de São Paulo não precisa ir pra tão longe pra poder experimentar uma delícia dessa, porque Nova Iorque, um pedacinho de Nova Iorque, veio parar na maior cidade do país e veio parar pelas mãos da Juliana Couto, que é quem faz, ela é a responsável por fazer isso aqui de forma artesanal. É você mesmo, é mão na massa literalmente, boa tarde, bem-vinda à Record. Obrigada, boa tarde, eu mesmo, mão na massa artesanal, por enquanto ainda não tenho, né, equipamento ainda, mas fazemos tudo aqui. Mas tem um mês que essa novidade chegou aqui ao Brasil, chegou a São Paulo e é o que mais sai aqui. É, o que mais sai é só o que eu tenho feito, né, praticamente. Uma fornada em torno de quantos? 50 é o que eu consigo por enquanto, uma fornada. Vai mostrando, Couto Belo, olha só que coisa maravilhosa pra você que tá ligado aqui no balanço geral, isso aqui pra sobremesa não tem coisa melhor, né? Não tem nada melhor, é bem gostoso com cafezinho, então é bem bom. Eu pensei que o que mais saía era o de doce de leite ou o de creme de avelã, mas você me disse que não. Não, aqui o que mais sai é pistache. Pistache. Isso mesmo, aqui a gente faz esse recheio de pistache com a nossa própria pasta de pistache, então não usamos conservantes, não usamos, é tudo artesanal mesmo e é o que mais sai. Sabe que você é obrigado a experimentar, né? Por favor, escolha o teu, por favor. Eu vou querer experimentar o de pistache que você falou que é o que mais sai. Bora lá. Pode ser? Vamos lá, então? Ô, Luca. Você me aconselha. Oi, Ezevedo. Não, eu não vou botar água no seu chopp, não, você vai comer, peraí, eu só quero saber uma coisa antes. Me diz uma coisa, o que eu tô reparando daqui, o croissant, ele é tipo aquela massa folheada do croissant, né? Que a gente vê que ele é enrolado, como se fosse um rocambole, digamos assim, um pedaço do rocambole. Olha, queria perguntar pra chefe aí se o recheio vai dentro também, ou só em cima, ele é enrolado com o recheio. Até pro pessoal de casa tem que ir lá provar, experimentar essa delícia que é feita por ela, mas eu tenho certeza que muita gente vai tentar se aventurar. Tiago Gardinale é um que é metido a chefe, mas o recheio, ele é enrolado junto com a massa, pelo que dá pra ver. É isso. Juliana, o nosso apresentador, o André Azeredo, ele fez uma observação importante, é croissant, não por acaso, é a massa realmente do croissant que a gente conhece. Mas a pergunta dele é, o recheio é só aqui em cima ou dentro é aquela explosão? Não, dentro tem também, né? Seria muita sacanagem, né? Não, dentro tem bastante recheio. Vamos mostrar então ao vivo? Por favor, vamos lá. Eu vou pegar esse de pistache aqui pra experimentar. Eu nunca comi nada com pistache, na verdade. Me conta uma coisa, você me aconselha a comer com talher ou como é que é? Mas, assim, talher é mais organizado, né? Mas sem talher também é bem gostoso. Vamos lá então, vou pegar. Vamos lá, me ajuda. Aí sim, olha só. O bicho é chucro, aí chega na televisão e vai mostrar que não pode comer com a mão. Você aguenta isso aí, Gardinale? Não, e você sabe, eu imagino que lá em Nova Iorque o pessoal deva comer com a mão, né? É claro. Nova Iorque é conhecida pela comida de rua, né? Lucas Carvalho, o menino de Araraquara para todo o Brasil. Cara, é bem recheado, hein? Olha, é bem recheado, cara. Arassatuba, não erra não, hein? Arassatuba, Arassatuba, Arassatuba. Menino criado na roça e agora comendo pão com garfo e faca. Falei pra você do pistache, hein? Pistache de repente, cara, bom demais, hein? Olha aí, ó. Ô, louco meu, brincadeira. E aí, dá nota aí, Lucas. Dá nota aí, cara. Qual é a nota, bicho? Nota 15, mais de 10, passa de 10. Muito bom. Tô louco pra provar, dá um abraço na chefe, um beijo, parabéns pra ela. Em breve nós estaremos aí experimentando o Cross and Roll apresentado pelo Brasil, para o Brasil, pelo Lucas Carvalho. Um beijo pra chefe, tá lá, pra quem quiser agora em São Paulo, essa novidade que é febre em Nova Iorque. Obrigado, Lucas. Tchau, meu amigo. Valeu.